Cara, eu não sei o que aconteceu, eu tinha vindo aqui na loja de itens, fui ver umas coisas, aí eu vi ali embaixo nos pacotões Bem aqui, por aqui mesmo, tava no começo Uma skin, essa skin aqui que tá aparecendo nas notícias, eu tinha visto essa skin Só que sem nenhum valor, tava mostrando zero reais e zero centavos Tipo, bagulho totalmente grátis, aí eu achei que, tipo, era um bug, qualquer coisa Eu achei que iria sair aquele preço a qualquer momento, eu decidi comprar naquela hora mesmo Aí eu tô vindo aqui, pacote de tarefas grátis Cara, a skin, ela é da hora, tipo, ela chama atenção E é grátis, eu nem gastei tempo, cara, eu comprei na hora Eu nem consegui gravar pra comprar Mas tá aí, né, eu recebi as tarefas, as tarefas tão aqui, ó, sujelo sombrio Essas são as tarefas, eu não sei Ah, eu tenho que passar de nível pra conseguir essa skin Interessante Beleza, bom, eu nunca comprei um pacote desse jeito Eu achei que o pacote era de V-Bucks E, bom, eu vi que tava sem preço nenhum, eu decidi comprar Eu tô aqui todo eufórico porque eu consegui comprar um pacote de graça do nada, tá ligado? Mas eu acho que eu vou postar esse vídeo pra, pelo menos, avisar vocês que tem um pacote gratuito É só entrar no jogo, pacote de tarefas grátis Pega essa skin, essa skin até que é da hora Interessante essa skin E eu não sei o que essa skin tem a ver com a história Eu acho que não tem nenhuma ligação com a história Nada com o jogo Talvez seja... não, não é skin de parceria, não, né? E pelo que eu entendi, aqui tá dizendo que você só pode pegar essa skin até o dia 8 de agosto Ou seja, a gente tá em abril, maio A gente tá em maio, ainda vai ter junho, julho E em dia 8 de agosto já é o último dia pra você liberar todos os itens dessa skin Então aproveita!